Eu vi, cara, por exemplo, eu vendo o seu Instagram, eu te conheci, o Rodrigo falou de você, eu fui no teu Instagram, te conheci, que você, o teu Instagram é muito focado nisso, né? Em mostrar pras pessoas essa tua mentalidade e o que você passou. E eu acho que isso é uma coisa que te faz bem, com certeza. Rapaz, me faz, me faz. Eu não, mais uma vez, eu não planejei fazer isso. Nem planejei ser esse cara inspirador. Se tornou. A vida manda. A vida manda. Não nasci do tipo, ah, eu vou ser um cara que vai inspirar outras pessoas, que eu vou ter uma história de vida difícil. Não, cara, de verdade, não. Foi tudo muito por acaso e estou vivendo esse por acaso. Essa história que eu estou contando tem quatro anos. E por que você entrou nessa? Há dois anos que eu passei por essa crise. Por que você resolveu fazer isso? Vou falar pras pessoas o que eu fiz e vou mostrar pra essas pessoas. Porque eu vi, comecei a perceber que muita gente tinha até uma ideia legal, tinha até um modelo de negócio legal, mas não tinha um principal, que era o autoconhecimento. Sim. Sim. Eu vi uma pessoa falando esses dias um conceito que eu achei muito legal, que nós todos estamos juntos, nós todos os seres humanos estamos juntos, energias, falando assim, energeticamente estamos todos conectados. e quando a pessoa está mal, todos nós sofremos. Se você pensar no conceito de comunidade, de ser uma energia única, enfim, são conceitos diferentes. Que se alguém está mal, a gente está mal também. Então, assim, a partir do momento que está todo mundo bem, a gente cresce junto. E eu gostei daquilo, eu falei, cara, legal, porque faz a gente pensar querer o bem do próximo. Se a outra pessoa está bem, a gente também cresce com a outra pessoa estando bem e feliz. Eu acho que o que você faz hoje, me parece muito isso, cara, de trazer as pessoas para uma energia melhor, para crescer, para aprender. Porque você não ganha nada com isso, ganha financeiramente? Não, nunca vendi publicidade, nem tenho intenção de vender publicidade no Instagram. Não tenho. Pode ser que a mãe eu mude, mas não tenho intenção nenhuma. Crime nenhum seria isso. Nenhuma. Faço porque eu vejo, assim, recebo muitos e frequentemente directs dizendo, pô, velho, você mudou a minha vida por causa disso. Aí eu pareço que eu mudei o quê, rapaz? Eu não fiz porra nenhuma. Quem fez foi você. Eu só mostrei que, de fato, você consegue. Mas isso, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, qualquer pessoa poderia falar. Só que, muitas vezes, o cara não tem nem isso. Sim, sim, sim. Eu acho que... Então, ele vê em mim que eu não sou famoso, que é um cara real, que é de verdade, que não vim de berço de ouro, que, de fato, consegue, sim, dar a volta com o seu. Eu acho que, muitas vezes, o cara real, que é um 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 cara real, Tchau.